Nosso amor já tá aí, abre os olhos prazer, vem fazer renascer, a paixão o prazer, tudo é tão bom, é natural, é tempo de mal. Nosso amor já tá aí, abre os olhos prazer, vem fazer renascer, a paixão o prazer, tudo é tão bom, é natural, é tempo de mal. Nosso amor já tá aí, abre os olhos prazer, vem fazer renascer, a paixão o prazer, tudo é tão bom, é natural, é tempo de mal. Nosso amor já tá aí, abre os olhos prazer, vem fazer renascer, a paixão o prazer, tudo é tão bom, é natural, é tempo de mal. Nosso amor já tá aí, abre os olhos prazer, vem fazer renascer, a paixão o prazer, tudo é tão bom, é natural, é tempo de mal. Pega essa rapaziada que perder, hein?